Que tal conhecermos um pouco sobre a tradução de Tolkien para o árabe? Como será que soam alguns termos e trechos conhecidos nesse idioma? Michael Vannay, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje voltaremos mais uma vez nossa atenção para o ofício dos tradutores, mais especificamente para o árabe, idioma nativo de cerca de 320 milhões de pessoas no planeta. Conheceremos um pouco sobre a história das traduções de Tolkien nessa língua, algumas curiosidades sobre os livros editados em árabe, algumas escolhas interessantes dos tradutores para certos termos e ouviremos, por fim, como ficou uma passagem bem conhecida de todos nessa tradução. Para conhecerem um pouco mais sobre o complexo trabalho dos tradutores de Tolkien, vale muito a pena assistir esse episódio especial do Tolkien Talk em que os tradutores no Brasil debatem as dificuldades do texto tokeniano e as orientações que o professor deixou aos seus tradutores. Sugiro também que vejam esse outro vídeo aqui ao meu lado em que descrevo o principal texto de Tolkien onde podemos encontrar essas instruções bem detalhadas a respeito, especificamente da tradução do Senhor dos Anéis. Vamos lá? As traduções de Tolkien árabe são bem poucas e esparsas, infelizmente. Houve algumas do Hobbit e do Senhor dos Anéis feitas de maneira amadora, a maioria incompleta e não publicada, ou apenas distribuídas entre fãs na internet por volta do ano de 2007. Em grande parte, os falantes desse idioma ficaram restritos a buscar os livros originais em inglês ou em outro idioma que seja mais conhecido seu país, como o francês no Líbano e Marrocos, por exemplo, países que estiveram sob domínio da França em parte de sua história. Em 2009, no entanto, a editora egípcia Nardet Messer publicou talvez a única edição completa e inteiramente traduzida para o árabe, feita pelo tradutor Farajallah Sayyid Mohamed, feita com a permissão do Tolkien Estate da HarperCollins, detentora dos direitos de publicação da obra do professor desde 1994. Aqui eu mostro para vocês as capas dos três volumes de Os Seus Anéis, em árabe Sayyid Al-Khawatim, A Sociedade do Anel, Rifqat Al-Khatim, As Duas Torres, Al-Burjan, e O Retorno do Rei, Haudat Al-Malik. Atualmente, conseguir alguma cópia desses livros é uma tarefa muito complicada, uma vez que aparentemente só foi feita uma tiragem em bruxura e uma em capadura, e todas estão esgotadas na editora há muito tempo. Eu tive a sorte de, em uma viagem ao Olite Médio uns meses atrás, achar uma cópia de As Duas Torres Esquecida no estoque de uma loja em Dubai. Eu não perdi a oportunidade e aqui está ela. A partir dessa preciosidade, poderei trazer a vocês algumas curiosidades bem interessantes sobre essa tradução. Primeiramente, vamos olhar para a capa. Muitos reconhecerão a arte feita pelo próprio Tolkien em 1954, mas que só foram totalmente aproveitadas pela primeira vez na edição em três volumes da HarperCollins em 1998. Mas olhem com cuidado a capa egípcia lado a lado do desenho de Tolkien na edição de 98. Notaram as diferenças? É interessante que o que muitos notam primeiro nem é a diferença mais gritante. Olhem o centro das imagens. A edição em árabe não só não tem o texto em Tengwar, letras élficas, que diziam em inglês In the land of Mordor, where the shadows lie. Na terra de Mordor, aonde a sombra desceu, na atual tradução. Como também traz essa duplicação estranha do anel fora de centro. Só que isso não é a diferença mais importante nas capas. Olhem as duas torres. Olhem essa figura alada no topo. Isso mesmo. Toda a imagem está espelhada. Por que será? Tem uma razão de natureza linguística e, por isso, de interesse do nosso quadro TT Languages. Como talvez saibam, o árabe, exemplo de outras línguas como o hebraico, etc., se escreve da direita para a esquerda. O oposto da maioria das línguas ocidentais, que escrevemos da esquerda para a direita. Como consequência disso, livros em árabe começam daquilo que seria a contracapa para a gente. E são encadernados do lado direito e não esquerdo das páginas. Olha aqui na minha cópia. Veja a capa novamente. A torre branca representa Minas Morgul, a torre da feitiçaria. Originalmente Minas Ithel, ou Torre da Lua, construída por Isildur. Acima dela há uma lua relembrando sua origem. E uma lua eclipsada logo abaixo, representando sua queda sob as forças de Sauron e dos Nazgul. Junto a ela, vemos os Nove Anéis dos Homens, agora Espectros do Anel. Ao meio, vemos um Nazgul em sua montaria alada, partindo de Minas Morgul, da esquerda para a direita na licitação original e da direita para a esquerda no livro egípcio. A outra torre é a Orphank, Fortaleza de Saruman, com uma estela de cinco pontas, representando o mago acima. E a mão branca, que era seu emblema, logo abaixo, com as pontas dos dedos em vermelho sangue, como símbolo de sua corrupção. Para mim, fica claro que essa inversão foi deliberada. Na ilustração original, a imagem toda flui na direção que nos é mais natural ler uma imagem, a mesma direção em que escrevemos, da esquerda para a direita. Para leitores de um idioma que se escreve na direção oposta, a percepção visual também é diferente. E mesmo ilustrações são mais naturalmente lidas, começando do lado direito. Não é interessante? É a primeira vez que eu vi essa intervenção na capa de um livro, e para mim faz todo sentido. No topo, lemos Sayed Al-Khawati, literalmente O Senhor dos Anéis, e o nome do professor transliterado foneticamente em sua abreviação em inglês, J.R.R. Tolkien, assim mesmo, com os nomes das letras usadas na abreviação de John Ronald Rowe, transcritos como se leriam em inglês. Abaixo, temos Al-Burjan, com Al, artigo definido, e Burjan, com a palavra Burj, torre, no formato dual. Duas torres. Em árabe, como em outros idiomas, não temos só o singular e o plural, mas também uma forma especial para um par de coisas, chamada de dual. Devo confessar que a edição não é muito confortável de se ler. A fonte utilizada é muito pequena, e a diagramação não foi muito bem pensada. Em alguns pontos, mostram um certo desleixo ou preguiça da editora. Quando, no meio do texto, alguma passagem ou parágrafo em élfico, por exemplo, em vez de digitarem o texto em letras latinas do corpo do texto em árabe, tiraram uma fotografia, às vezes desfocada, do livro em inglês, e simplesmente colaram, sem qualquer cuidado, na página. Quando mostrei isso ao César, nosso especialista em todos os aspectos mais técnicos e estéticos da arte do design, tipografia e editoração de livros, imagine a reação dele. Vamos à tradução. A tradução não é feita com o esmério e detalhamento que vemos, por exemplo, na nossa tradução brasileira, e às vezes parece ter sido feita a toque de caixa, talvez procurando capturar o interesse que crescia novamente após a trilogia original em preparação para o lançamento da trilogia do Hobbit, já anunciada e que estrearia alguns anos depois. Mas dá pra ver que o tradutor se esforçou para achar soluções criativas para algumas coisas mais complicadas. Mas darei a vocês um exemplo bem fascinante disso. Sabem como o tradutor verteu a palavra elfo para o árabe? Não seria possível fazer uma tradução fonética, porque a palavra alf, transiteração esperada para esse termo em árabe, já estava ocupada. É o número mil. Como ele fez, então? Foi buscar na mitologia de seu povo, com origens até mesmo antes do advento da religião islâmica, e chamou o povo de Elrond e Galadriel de Jinn. Sim, a palavra que acabou virando em português é aquele gênio da lâmpada dos filmes da Disney. Mas veremos que é uma escolha bem interessante, dadas as dificuldades da tradução. Jinn é uma palavra coletiva. Um indivíduo, por sua vez, seria Jinn. Os Jinn são figuras do imaginário popular árabe desde antes do evento basilar de sua civilização, o evento do Islã e a codificação em forma escrita de seu idioma. Eram originalmente espíritos ou divindades menores, adoradas em um panteão politeísta complexo. Após a conversão do povo da península para o monoteísmo, os Jinn, ainda bem presentes no imaginário popular, não deixaram de existir. De fato, são mencionadas diversas vezes no Corão em escrituras acessórias. E a crença na sua existência faz parte da ortodoxia da religião. Perdeu seu status de divindades menores e passaram a ser lidas como criaturas parecidas com nós humanos, pois comem, dormem, se reproduzem e se organizam em sociedade, com vilarejos e cidades. Depois, os anjos teriam sido os primeiros a serem criados por Deus, muito antes de Adão. Só que, enquanto esse foi criado de barro e argila, os Jinn foram feitos com vento e fogo que não produz fumaça. E por isso, não são normalmente visíveis a nós, vivem em uma dimensão paralela, embora possam às vezes tomar forma visível, seja ela humana, seja de animais, serpentes sendo a forma mais comum de todas. Não são nem bons nem maus, exatamente como os humanos, embora tendam a se sentir superiores por terem sido criados primeiro, mesmo que Deus tenha decidido depois dar o comando e o poder sobre a Terra para os humanos, deixando os Jinn de lado. Por isso, tinha algum ressentimento ou mesmo inveja dos homens. Respondem por seus atos como nós e são mortais. Sempre geraram alguma apreensão e medo nos humanos, com inúmeras histórias de encontros com Jinn não muito bem intencionados, que se confundiam com demônios ou outros espíritos malévolos. Da palavra Jinn, vem a palavra Majnun, um participa da mesma raiz. Como de demônio, fizéssemos a palavra endemoniado. Majnun é alguém que foi possuído por um Jinn, e por isso significa maluco, doido. Era a forma como explicavam pessoas com aflições mentais ou psiquiátricas sob a influência de um ser sobrenatural e que deveria ser exorcizada. Uma curiosidade. Aquela imagem de um gênio que está preso a uma garrafa ou lâmpada de óleo e que concede desejos é uma criação moderna. Quando as Mil e Uma Noites foram traduzidas do árabe para o francês no ano de 1704, a história de Ali Baba e os Quarenta Ladrões e a história de Aladim, em árabe Ala-ad-din, e a Lâmpada Maravilhosa, não existia no texto árabe. O tradutor francês diz que ouviu essas duas histórias de um colega sírio e decidiu acrescentá-las ali mesmo na coletânea de histórias contadas por Sherazade ao rei Shahriar. E ele utilizou muito astutamente a palavra genie, em francês, para traduzir genie. Genie vinha do latim genius, uma espécie de espírito benevolente da mitologia romana, ou um espírito guardião que cada família e casa tinha e que dava proteção e inspiração em situações-chave da vida das pessoas. Essa palavra é a origem da palavra gênio em português. Os romanos atribuíam momentos de especial inspiração ou genialidade como possivelmente sendo devidos à influência desses espíritos invisíveis. O paralelo dos jinn com os elfos obviamente não é tão claro. Entretanto, dado o contexto cultural todo da mitologia árabe e as limitações sérias da língua de aceitar neologismos, a escolha do tradutor de invocar aquela parte da história de os jinn serem os primogênitos de Allah, Deus. Poderosos, mas mesmo assim ansiando por algo que aqueles que os seguiram, os homens, tinham de diferente. Ah, isso dialoga num nível muito profundo com um dos temas centrais da relação de elfos e homens, que perpassa toda a obra do professor, não é mesmo? Para terminar esse vídeo, vamos a uma amostra de como Tolkien soa em árabe? Para isso, escolhi mostrar a vocês o poema do anel. Vejam como aparecem os elfos ou jinn logo ali no primeiro verso. A tradução, de uma maneira geral, é bem literal, embora algumas escolhas possam ser questionadas. E fica parecendo que o tradutor foi mais literal do que deveria às vezes. Mostrarei para vocês o poema em letras árabes e a transliteração fonética para que acompanhe a leitura. Colocarei em seguida a cada verso uma tradução mais literal do árabe para o português para que vejam como o tradutor agiu em cada caso. Três anéis para os reis dos elfos debaixo do céu. Sete para os líderes dos anões em seus tronos de pedra. Nove para os homens efêmeros, fadados à morte. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Na terra de Mordor, onde repousam os espectros. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Um para o senhor da escuridão em seu trono escuro. Na terra de Mordor, onde repousam os espectros. E aí, o que acharam do som do poema em árabe? Eu particularmente acho fascinante, ainda mais quando a gente passa a conhecer a maneira genial e única com que a língua se constrói. A tradução de maneira geral não está mal, não é mesmo? Claro, não há rima nem métrica, mas isso seria bem complicado em um idioma tão diferente do original. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Token Talk. E mais uma vez considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. E lalikó! Até mais! Namárie! 1 2 3 . I S 3 6 Tchau, tchau.